Música 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 É por isso que esse otário vai tomar um pão Cê sabe que é agora em fevereiro Porque eu mato ele tambaro Vítimo de carnaval Calma aí, calma aí É só quando eu gastei do seu R.A.P Ele vai ganhar, sabe qual que é o segredo Vitória de quatro anos Saia do Pincesto Cê sabe que eu te dou só papo de crio E teu sonho moro só na padaria Então pegadizão tomou um pão Pra matar esse cara, o sonho é só um real Um real Não, no espaço eu quebro a concorrência O meu é cinquenta centavos Ei, sai, já arrasa Não, porque o meu sonho aqui é de graça Seu grande eu moro, a rima não é por gente É cinquenta centavos, a rima é dois por cinquenta Pô, então pega a visão que você sente Tô com cinquenta, então cinquenta sete Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 já merece Pode bater calma, rapaz Bora por aí de quem começou É isso Aé, família, por aí de quem começou Muito barulho para quem gostou das imagens de Mitola Computado, diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de tio Phil Honração, dúvidas, Mitola 1x1x0, o manado está perdido porque... Tudo que vai... Volta! Então joga, joga que essa vibe vai ser melhor do que com o primeiro round E olha que os caras subiu o nível em um nível contra o final O que vai ser melhor do que com o segundo plan fan Um pedaço, tá entendendo que eu chego no sapatinho Se balançando e tá com a soca na cabeça Não é a panela, mas é um menino maluquinho Pega a visão, então tranquilo na meu mano Cê sabe que eu faço esse frustrado e no compasso Cê sabe que eu sou o tio Vio, só que eu tô na leste Então cê sabe que eu vou tomar esse pedaço Rima que tem pedaço, eu branquei de verdade Você não faz o que eu faço Ele é chato, não rima de verdade Não rima o Marco C e 5, a filha do Andrade Ela é fofinha, ao contrário de você ela mata linha Desculpa mano, mas você não ganha a ginga Da ginga tá bom, mas no rap te falta linha Ei, é tipo a filha do Andrade, né mano Você sabe que escuta o que eu digo É que ela tá se balançando aí feliz É claro que ele é feio, concordou comigo Você não desenrola, até que não sabe falar na votação Botão mitonas, sabe qual que é a fita na improvisação Eu creio nela que a próxima geração É claro que vota mitona, cê sabe que esse é o conceito É claro que ela vota se você for mais feio Yeah, então cê sabe que não é bonito Além dele ser feio, ele rima esquisito Eu rimo esquisito, para sem rancor Camarão é meu mano que meu rap tem amor Porque é um bagulho agora cê não reparou A beleza natural, ela vem do interior Então eu vou lá pro interior Então eu vou lá pro interior Nem mano você sabe de onde eu faço frio É porque eu me tolo aonde na noite chegou É claro que a beleza daqui ela vai fugir Ela é mais bonita que comigo não briga Pro pó é feio, por dentro mais feio ainda É porque essa ironia veio por dentro Fumando 10 maços de Debbie Aldia Fum, pum, 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 pum Barulho pra esse round Aê família, por onde de quem começou? Muito barulho para quem gostou das imagens de Tio Phil Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Mitola É isso, Mitola para a próxima fase Aê família, muito barulho pro Tio Phil, aê família Aê família, muito demais Aê família, muito boa